Então, eu preciso conversar com vocês. Vocês devem ter notado que meu canal mudou bastante de rumo durante os anos que ele já ficou ativo. Eu já fiz vídeo de gameplay de Minecraft, eu já fiz vídeo de gameplay de jogo Flash, eu já tive vídeo de animação e nesse tempo eu tô fazendo vídeo de animação e game dev. E eu sei que isso é um problema, eu preciso focar em um só conteúdo, porque senão eu não acabo satisfazendo ninguém. Enfim, sim, agora eu decidi finalmente no que eu quero focar pro conteúdo do canal de agora em diante. Eu sempre curti muito o canal do Saiko em 2016. Ele fazia vários vídeos bem interpessoais com os inscritos onde ele contava sobre os problemas que aconteciam com a vida dele e montava uma conversa platônica com o público. Era a melhor época do Saiko. Saiko, por favor, volte agora com os vídeos de aviso. Eu quero seguir os passos desse gênio. Não há conteúdo mais insatisfatório tanto pro criador quanto pro público do que vídeos de aviso. Isso mesmo. Um conteúdo extremamente saudável e necessário nessa geração TikTok mal acostumada com dopamina a torto e a direito. Esse é um pepino que eu tô disposto a carregar. O jovem entra no canal pra receber estímulos e só recebe areia. Não, isso não é tirar doce de criança. É muito mais nobre que isso. Eu vou vender a promessa de doce e não entregar. Como um político. Eu percebi que existe um canal pra cada nicho. Jogos, vlogs, animação. Mas os avisos são sempre intermissão entre o conteúdo. Não tem nenhum canal focado especificamente nesse gênero. E eu decidi suprir esse nicho de mercado. Não de gamer, não de vlogger, não de unboxer, mas de aviser. E não se preocupem com a falta de frequência. Gente, eu prometo que a falta vai continuar. Vai ter sim um hiato de pelo menos oito meses a cada vídeo pra manter essa frequência que vocês se acostumaram a amar sobre esse canal. A cada semestre eu vou arranjar um motivo novo pra fazer um vídeo de avisos. Absolutamente qualquer coisa vai ser motivo pra ter um vídeo sobre não ter um vídeo. Acreditem, dessa vez eu me preparei. Eu já tenho até o roteiro de alguns dos próximos vídeos. Alguns deles incluem. Quebrei o computador, quebrei a lâmpada, quebrei os ovos, derramei o leite, rasguei a farinha. Pera, essa é a receita de bolo? E mesmo se eu não tiver nenhum problema que justifique um vídeo de avisos, isso não vai me parar. Eu vou fazer o possível pra trazer conteúdo pra vocês. Eu vou riscar a placa mãe do PC com uma chave, eu vou arrancar uma telha do telhado, eu vou agredir um mendigo. Se eu for pra prisão, isso vai dar um vídeo de avisos muito foga. Enfim, eu tô ansioso pro futuro do canal. E não é no sentido de desejo, eu vou precisar de um psicólogo. Deixa um like e comentário nesse vídeo. Quem sabe se sua sugestão de imprevistos não me dá motivo pra fazer um vídeo justificando por que não teve vídeo. E essas foram as mudanças para o futuro do canal. É isso, pessoal. Até o próximo eclipse.